E aí cara, beleza? Aqui quem fala do anime trazendo mais um vídeo para o canal, galera. Hoje estou de volta para mais um vídeo e hoje eu vou ensinar vocês a como fazer essa casa medieval que está logo atrás de mim. Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como fazer a parte externa e também a parte interna, mas então, bora lá. Bom galera, esse é o espaço que vocês vão estar precisando, um espaço de 7 por 7 blocos, totalizando 9 blocos se a gente contar esses dois blocos aqui. E esses daqui são os blocos que vocês vão estar precisando, a gente vai precisar de tronco, de carvalho, madeira de abeto, pinheiro, madeira de mangue, também de tijolos de pedra, vidro branco, lã branca, lã vermelha, a gente vai precisar também de cerca de carvalho, portão de carvalho, alçapão de pinheiro e também botão de pinheiro. Então para começarmos, vamos pegar aqui os troncos de carvalho descascados, óbvio, e vamos subir 5 blocos no canto, 1, 2, 3, 4, 5, vamos contar 3, 1, 2, 3, 4, 5, vamos virar e contar mais 5, 1, 2, 3, 4, 5, pulando 3, pulando 3, 1, 2, 3, 4, 5, a gente vai fazer um quadrado dessa forma aqui, aqui nos cantos do lado de fora a gente vai colocar uma dessa forma aqui, desse jeito, uma para fora, uma para fora em cada canto e vai ficar dessa forma aqui. Agora vocês vão precisar de tijolos de pedra, vamos pegar blocos e escadas e também vamos pegar aqui as escadas de pinheiro e agora vamos fazer a nossa base, para isso vamos pegar aqui a madeira de pinheiro, né, a escada de pinheiro e vamos colocar em cima desses blocos que a gente acabou de colocar, dessa forma aqui, e agora a gente vai pegar aqui os tijolos de pedra e vamos fazer uma linha entre as colunas que a gente acabou de colocar, certo? Então vai ficar 3, 3, 3, 3, desse jeito aqui e com as escadas a gente vai chegar aqui na parte da frente e só vamos colocar uma linha de 3 escadas, dessa forma aqui. Agora é só a gente fazer as paredes e para isso a gente vai colocar uma linha até o final de madeira de aberto, dessa forma aqui e vamos fazer uma linha de madeira de aberto, dessa forma aqui, em todos os cantos da nossa casa. Depois que fizer isso a gente vai pegar aqui na frente, vamos pular 2, no terceiro bloco a gente vai colocar 2 blocos assim, essa vai ser a nossa porta, vamos pegar aqui agora as escadas e vamos fazer aqui as janelas, então para isso a gente vai pegar na parte de baixo, vamos colocar uma escada, uma escada e uma escada, desses vãos que ficaram aqui, vamos pular 1 e vamos colocar 2 desse jeito aqui, 2 desse jeito aqui vai ficar um buraco e esses aqui vai ser onde a gente vai colocar as janelas. Agora a gente já pode fazer as portas e janelas da nossa casa, eu vou usar aqui a porta de pinheiro, certo? E vamos colocar aqui por dentro, dessa forma aqui, certo? E as janelas eu vou usar o vidro branco, 1, 2, 3. E agora com isso a gente já pode começar o telhado, então nesse último bloco da coluna a gente pode colocar blocos dessa forma aqui e aí a gente começar a fazer o telhado, então a gente vai colocar uma escada aqui nesse bloco, vamos colocar uma escada em cima dela, escada invertida, escada normal e aí vai ficar esse espaço no meio. Vamos chegar aqui nesse outro canto, vamos colocar escada normal, escada normal em cima do bloco, escada invertida, escada normal e vai ficar um espaço aqui no meio. Aqui do outro lado vamos fazer a mesma coisa, um bloco em cima da última coluna, vamos pegar aqui uma escada normal, escada normal, escada invertida e escada normal. Sobrou o meio, vamos para o outro lado, escada normal, escada normal, escada invertida, escada normal. E aqui no meio a gente pode colocar uma escada invertida, onde sobrou esses espaços, desta forma aqui. Agora para as laterais é basicamente a mesma coisa, a gente vai colocar o bloco aqui, vamos colocar o bloco aqui. Como a gente não vai ter como colocar aqui, a gente já pode começar aqui por cima, escada normal, escada invertida, escada normal. Parou aqui no meio, escada normal e invertida. E aqui no meio a gente pode colocar a mesma coisa do outro lado também. Então é a mesma coisa, normal, normal, invertida, normal. E chegou aqui no meio a gente pode colocar uma escada invertida para o lado de fora e aí a gente terminou, pelo menos as pontas do nosso telhado. Agora vamos pegar aqui a madeira de mangue, escadas e blocos e vamos fazer o meio do telhado. Vai ser muito simples, a gente vai chegar nos cantos e colocar um bloco, certo, nessa parte aqui. E a gente vai pegar as escadas e juntar aqui nessa parte de cá, dessa forma aqui, em todos os quatro cantos da nossa casa. Então vamos pegar a escada, cuidado para não inverter, né, aqui desse jeito. E vamos fazer isso dos outros dois lados também. Feito isso, a gente vai pegar aqui e colocar um bloco em cima de cada ponta, blocos aqui de pinheiro. E vamos fazer uma escada invertida na frente delas, desse jeito aqui. Escada invertida, escada invertida em cada ponta. E a gente pode quebrar essa do meio porque a gente não vai precisar no momento. A gente vai pegar agora a laje de pinheiro e vamos juntar o final desse jeito aqui até chegar na outra ponta. Vamos fazer isso até fechar tudo desta forma aqui. Agora vamos pegar e fazer um sim, um não. Então a gente coloca aqui no meio e vamos pular um e colocar, pular um, colocar, pular um, colocar, pular um. E colocar, e aí a gente faz um detalhe bem legal na pontinha do nosso telhado. Agora nesses espaços que ficaram aqui, a gente pode pegar a laje e vamos juntar nessa parte de baixo aqui até o final. Então é um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. E do outro lado, um, dois, três. E aí vai ficar dessa forma aqui. Agora nesses espaços que ficaram aqui no meio, a gente pode pegar aqui os blocos de aberto. A gente vai colocar aqui desse jeito pra ficar uma janelinha. Então a gente vai colocar um em cada lado e um em cima, desta forma aqui. Um em cada lado, em cima, desse jeito aqui. E do outro lado a mesma coisa. Um em cada lado e um em cima, desta forma aqui. E agora a gente vai pegar aqui a vidraça branca, os painéis de vidro branco. E vamos colocar aqui dentro dessas janelas que a gente acabou de fazer. E aí vai ficar dessa forma aqui. Deixa eu ver se coloquei na frente. Coloquei. Nice. Agora como último detalhe, a gente vai chegar aqui na lateral da casa. E vamos colocar um meio bloco. Vamos pular um. E colocar um. Pula um. Coloca um. Pula um. Coloca um. E vamos fazer isso em volta de toda a construção. Menos aqui na frente. Porque a gente vai colocar aqui as bandeirinhas. Não bandeirinhas, mas a parte da frente da casa que vai estar com lã. E em falar em lã, vamos começar já a pegar as lãs. E vamos começar a fazer essa parte aqui da frente. E pra isso, a gente vai chegar aqui no canto. Vou começar aqui com as lãs vermelhas. Vou colocar duas lãs vermelhas. Uma. Duas. Vou pular uma. Colocar duas. Pular uma e colocar duas. E agora entre elas, eu vou pegar a branca. Colocar duas. A branca. E colocar duas. E vai ficar desse jeito aqui. Agora chegou a parte da gente usar essas partes de cá. E pra isso, a gente vai pegar a madeira. Tábuas de pinheiro. Vamos pegar aqui também o alçapão de pinheiro. Vamos pegar as cercas. E o portão. E a gente já pode começar. Então vamos pegar aqui as tábuas de pinheiro. Vamos pular um aqui nessa coluna. E vamos colocar aqui. Pular um nessa coluna. E vamos colocar aqui. Agora a gente vai pegar a cerca de carvalho. E vamos colocar duas. Cerca de carvalho. Vamos colocar duas. E agora. A gente vai colocar o portão de carvalho. E vamos juntar até o final. Desse jeito aqui. Eu vou chegar aqui embaixo. Segurando shift. Até o final. Aqui segurando shift. Vamos fazendo a mesma coisa do outro lado. Segurando shift. E vai juntar desse jeito aqui com os portões. E agora a gente pode colocar os tapetes vermelhos. Que a gente esqueceu. Então na frente de cada cor. A gente coloca certinho. No frente do vermelho. Coloca o vermelho. E na frente do branco. Coloca o branco. E aí a gente fez. Essa partezinha. Bem legalzinha. Essa cobertura. Na frente da nossa casa. Vamos pegar agora. O alçapão de pinheiro. Certo? A gente pode chegar aqui do lado. E fechar. Desta forma aqui. E aí a gente faz. Toda essa coluna. Dessa parte de cá. E agora como último detalhe. A gente pode pegar aqui. Os botões de pinheiro. E colocar aqui na frente da coluna. Na parte de baixo dela. Até o outro lado. Até o outro lado. E na frente não vai dar para colocar. Por causa dos portões. Mas está tudo certo. E agora vamos para a parte interna. Para começarmos. Vamos pegar aqui. Os tijolos de pedra. E vamos completar o chão. Desta forma aqui. E agora aqui. No canto da esquerda. Pode ser qualquer bloco. Vamos colocar um bloco aqui. E aqui em cima desse bloco. Vamos colocar um barril. Virado para cima. Desse jeito aqui. E do lado dele. Vamos colocar dois barrios. Virados para cima. Desse jeito aqui. Agora a gente vai pegar um barril. Aqui no lado. Vamos colocar ele virado. Para frente. E vamos colocar um barril. Em cima dele. Ou quer dizer um baú. Em cima dele. E vamos colocar um baú. Aqui no canto de cá. Do lado da porta. Agora do lado desse baú. Que está aqui no chão. A gente na janela. A gente vai colocar. Um lampião. Para iluminar essa parte de cá. E aqui. Do lado da. Do outro lado da porta. A gente vai colocar três escadas. Um. Dois. Três. Desse jeito aqui. E vamos pegar aqui. O tapete vermelho. E vamos fazer um V. Desse jeito aqui. E vai ficar assim. A nossa parte de baixo. Agora para o nosso segundo andar. A gente vai chegar aqui. Do lado da escada. A gente vai colocar. E completar aqui. Com meio bloco. Até o final. Desse jeito aqui. Aqui não vai dar. Por causa da porta. Da escada. Mas tudo bem. E a gente vai subir aqui. Para o segundo andar. Vamos pegar aqui. O oçapão. E vamos colocar em cima da escada. E vai ficar. Meio plano para fora. Mas tudo bem. Agora antes de decorar. Vamos pegar aqui no teto. Vamos pegar aqui. Laje de mangue. Vou colocar uma aqui no canto. Outra aqui no canto. Outra aqui no canto. Outra aqui no canto. E agora no meio. Eu vou pegar um lampião. E colocar aqui no meio. Para iluminar. E agora já pode fazer a decoração. Agora aqui. Do lado contrário. Do oçapão. Eu vou pegar aqui. Colocar uma cama vermelha. Aqui. Vou colocar um baú. Aqui do lado da cama. Do lado do baú. Eu vou colocar aqui. O oçapão de pinheiro. E em cima do oçapão de pinheiro. Eu vou colocar aqui. Quatro. Pevino do mar. Vai ficar desse jeito aqui. E aqui do lado da cama. Eu vou pegar aqui. Um barril. Virado para cima. Desta forma aqui. Agora para finalizar. Eu vou subir aqui em cima. Do oçapão. Eu vou colocar aqui. Três. Carpetes amarelos. E vai ficar desse jeito aqui. E enfim. Conseguimos terminar. O nosso quarto. Termina aqui a parte. Aqui do estoque. Do nosso mercadinho. E aí. Terminamos. O nosso mercado. Medieval. 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 Medieval.